Muito bem, nós estamos aqui na Rua das Orquídeas, no centro de Colniza. Fomos chamados esta manhã por uma senhora que mora nesta rua. Ela entrou em contato com o telejornal Cidade Agora. É a dona Maria de Lourdes. Dona Maria, a senhora está contrariada, a senhora está revoltada com a situação da rua aqui, é isso? É com o desdeixo das pessoas competentes que tem que cuidar da cidade, cuidar de nós aqui do povão, né? Você vê, aquela ponte ali está caindo. Pessoal que mora lá em cima, lá na Cidade Alta, não tem como descer aqui embaixo, porque uma hora dessa essa ponte cai. Essa ponte não fica na Rua das Orquídeas, não? Ela fica onde? Essa ponte fica na Rua das... acho que é a Odália, não sei ali, aquela outra rua, atrás da Rua das Orquídeas, eu não tenho certeza com o nome. Agora, outra coisa, esses entulhos aqui, não pode queimar. Se queimar, tem que pagar multa. E o pobre que não pode pagar uma condução, um carro para conduzir esse entulho para levá-lo no lixão. Então, quer dizer que, vê a rua aqui, diz que nós estamos no centro, mas aqui é uma periferia, é um subúrbio, que a gente não pode sair. Quando chove, nós ficamos interditados aqui, não podemos sair por causa da água. Toma conta, a água está abrindo catéria aqui na rua, vocês mesmo viram a catéria que tem aqui na rua. Carro fura pneu, moto cai, machuca as pessoas e nada feito. Eu não conheço um vereador, que esse acho que é o serviço dos vereadores. O vereador tem que sair vendo, olhando a rua, percorrendo a cidade para ver como que está, para ajeitar a rua, para cuidar. Outra coisa, a padaria fica logo ali. O dia que chove, nós ficamos sem pão aqui de manhã, porque não podemos atravessar a rua. A rua que não tem condição de a gente ir até lá, há dois mil também, é uma lameira que é só. Então, eu estou revoltada, eu estou revoltada mesmo, porque se aqui não é... Nós somos gente, nós somos ser humano, como que pode abandonar a gente desse jeito? Parece que nós não existimos, né? Então, isso é a revolta, eu não chamei vocês aqui para defrontar ninguém, para falar mal de ninguém. Eu estou falando a realidade, eu estou revendicando nossos direitos como ser humano, como gente. Porque nós estamos aqui jogados como um porco dentro de lama. Choveu aqui, é lama. Então, é só isso, eu agradeço a sua presença e só peço às autoridades competentes que dê mais uma olhada aqui na Rua das Orquídeas. Há quanto tempo a senhora mora aqui na Rua das Orquídeas? Eu moro aqui já vai fazer cinco anos. A senhora veio de onde? Eu vim de Cuiabá. Assim, da capital, então. Da capital. Certo, agora este entulho que está aqui na tua porta, na Rua das Orquídeas, 763. Há quanto tempo este entulho está aqui? Já vai para 15 dias. Eu liguei lá para o secretário de obras, ele me disse que não tem para carregadeiro. E eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para arrancar. Quer dizer que não posso queimar, não tenho dinheiro para carregar e fica isso aí. Você pode firmar meu quintal, minha casa que eu cheguei de Cuiabá, passei lá por problema de doença na família, passei lá um mês e 15 dias. Quando eu cheguei, minha casa estava entupida de mato, de sujeira. Mandei limpar, joguei aqui. Porque não pode deixar no quintal para queimar. Se queimar, paga multa. Entendeu? E deixa aqui. E eu não tenho dinheiro para... Não adiantou de nada. E eu limpo meu quintal e a frente da minha casa fica com os entulhos. E não é só a minha frente da minha casa. Várias casas ali, vocês podem ver. A cratera ali que eu quero que eu... Seja lá quem for que tem que fazer isso, mandaram uma ali. Porque ali já furou o pneu de carro, que quase virou o carro. Já caiu um cara ali de moto. Uma menina caiu ali de bicicleta. Então isso aí é um perigo. Esse vereador está fazendo o quê? E eu não conheço um vereador. E eu só vejo... Conheci quando eles vinham pedir voto. Cada hora passava um, passava outro, passava outro. E eu não guardei na cabeça. Hoje se perguntarem quem são os vereadores de Conisa, eu não sei. Porque eles não vêm fazer uma visita para a gente depois da eleição. Eles só vêm antes. Então isso que eles têm que pôr na consciência. Eu não estou defrontando ninguém. Eu não estou agredindo ninguém. Eu estou pedindo, gente, o nosso direito. Cuide de nós. Porque é nós que levamos você para... Que elegemos candidato. E que paga impostos também, né, dona Maria? Pagamos imposto. Uma caixa de fósforo que você compra, você está pagando imposto. Nós pagamos e petiu tudo direitinho. Então quer dizer que eu acho que nós temos o direito de ter uma vida decente. Né? Muito bem. Está aí, portanto, a participação da dona Maria de Lourdes, que mora aqui na Rua das Orquídeas, número 763, que fez esta reivindicação para a Secretaria de Obras, para o nosso prefeito Assis Raup, para os vereadores também. A dona Maria de Lourdes está aguardando a visita de alguma autoridade, seja o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores aqui na casa dela. Eles podem vir. Inclusive tem um cafezinho da hora aqui, não é, dona Maria? Tem, não tem problema não. Só chegar aqui que tem um cafezinho. Obrigado, viu? Nada, obrigado a vocês.